Ministro Fernando Haddad, vamos a Recife, em Pernambuco, conversar com a rádio Boas Novas, 580M, da Rede Brasil, L da Regis. Bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, em relação às cinco metas divulgadas no site Todos pela Educação, eu gostaria de saber se os objetivos foram alcançados. Olha, quando nós lancemos... O Todos pela Educação é uma ONG que acompanha a educação e que tem prestado relevantes serviços ao país. Mas nós temos que atender aos diplomas legais, sobretudo, às metas do Plano de Desenvolvimento da Educação, que foi lançado em 2007. As metas do Plano de Desenvolvimento da Educação foram lançadas em 2007, quando eu assumi o ministério no segundo mandato do presidente Lula. Essas metas foram integralmente cumpridas. Nós criamos o piso do magistério, cumprimos a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, havíamos prometido 82 campos universitários, criamos 126, entregamos as 214 escolas técnicas prometidas, matriculamos 380 mil professores da educação básica em cursos superiores, hoje nós temos 380 mil dos 2 milhões de professores matriculados em cursos superiores. Então, aquelas metas que foram anunciadas em 2007, nós chegamos aqui em 2012 com as metas cumpridas. O número de creches, convênios para construção de creches públicas, enfim, o Fundeb, os 10 bilhões de reais investidos no Fundeb para pagar o piso nacional do magistério. Tudo isso foi feito e foi honrado de acordo com o planejado. Temos agora novas metas para 2020, que estão sendo discutidas pelo Congresso Nacional no âmbito do Plano Nacional de Educação 2011 e 2020. Mas eu quero crer que, pelo ritmo do avanço do atendimento, as metas que estão sendo discutidas hoje para 2020, mantido o ritmo atual, elas vão ser atingidas.